Música Vai trazendo a posse de bola, o Ramalho limpou ali a jogada do meio, o Fabão deu o toquinho providencial, a bola fica nos pés do Paulo Henrique Toca na frente, Kleber Pereira, ele tentou dar uma levantada na bola para escapar do Toló e o árbitro já corre ali com o cartão amarelo A bola, cobrança rápida é para o Kleber Pereira, tocou por cobertura, olha o golaço, olha o golaço para fora Uma cobrança rápida de falta, o Kleber Pereira tentou tocar O Rafael Tolói amorteceu ali com o braço, né? Ou será que não foi? Foi, foi, foi E se enrolou um pouquinho, perdeu o tempo de bola e acabou tocando no braço dele Marcos Pérez O detalhe dessa jogada é que a cobrança de falta aconteceu enquanto o árbitro mostrava o cartão amarelo para o Tolói E o Tolói, de olho no árbitro ali, olhando para o amarelo, reclamando, nem percebeu que a jogada já tinha recomeçado, que o jogo já tinha recomeçado A gente acompanha quando o Marcos Pérez estava falando para a gente a repetição da imagem Do toque por cobertura ali do Kleber Pereira Foi por pouco, hein? Ia fazer um senhor golaço ali o Kleber Pereira Tem um cruzamento na área, o toque de cabeça, a bola vai ficar fácil ali para o Fábio Costa Fábio